Conforme aprendemos na terceira temporada de Star Trek Picard, a sessão disco da USS Enterprise-D foi resgatada pela frota estelar em Viridian 3 após os eventos mostrados no filme Generation. E agora, os fãs podem ter um vislumbre desses trabalhos, bem como a visita de um velho e conhecido vulcano ao túmulo do capitão James T. Kirk. Tudo cortesia da Rodenberry Archive. Em vídeo, além do curta com resgate da sessão disco da Enterprise-D, batizado de Regeneration, parte da série conceitual 765874. Por sinal, a ideia de Spock, interpretado aqui por Laurence Selleck, mas com maquiagem prostética que o deixa praticamente igual ao finado Leonard Nimoy, visitando o túmulo de Kirk, saiu do primeiro romance Trekker de Shatner, Cinzas do Éden, em 1995. O projeto também soltou parte de uma longa entrevista feita por William Shatner em uma recriação da ponte da Enterprise de 1979. Trata-se de um projeto de longo prazo desenvolvido pela empresa digital Otoi, com a Rodenberry Entertainment, para documentar e reconstruir o legado de Gene Rodenberry como criador de Star Trek. O projeto conta com a participação de diversas personalidades da franquia, como o casal Mike e Denise Okuda, Darren Docterman, Doug Drexler e Dave Bles, todos os designers que trabalharam em várias produções trekkers. Foi oficialmente apresentado em 2021 e desde então, vem produzindo materiais, que desculpem o trocadilho, fascinantes!